O jeito, o sábio pros irmãos que moram bem lá no gueto Eu faço sonho preto, véi, na humildade Ando para pra cá, aqui, comunidade Guerreiro de verdade, aqui, você encontra A transmina gostosa, parceiro, de ponta a ponta Do rap de onda, aqui, improvisando Junto com meus parceiros, é o MC Evando O tempo tá passando, moleque, tá ligado? Eu mando pro chegado, errar, mano, pra quê? E você vê que eu mando aqui na rima Moleque, assina essa, viver na humildade Aquilo é verdade, é tudo no progresso É rap inconsciente, é isso que eu peço Coletividade, coletividade Coletividade, coletividade Coletividade, coletividade Coletividade, coletividade Coletividade, coletividade Coletividade Essa base é muito louca e assim eu vou rimando Aqui, mano, o Felipe, o MC Evando Aqui, o outro sobe Para com o DJ Moleque, sangue bom Moleque, assim eu sei O rap eu represento e aqui, altas horas Moleque, sangue bom É nóis, é nóis Tá ligado, mano? O verso E o mano, o BJ Moleque, aqui na fita Aqui representei E tô representando Aqui não vou parar Ó, tipo assim, ó Eu represento o que sou Representa onde vou Pois sou do hip-hop, mano Isso é o que eu sou Representa o que sou Representa onde vou Eu sou do hip-hop, mano Assim é que eu vou O que é nas quadrilhas Os caras se representando E ninguém mais no fang Os caras no chão rolando Primeiro contato com rap Isso foi demais Passear no parque Os só foram racionais Passear no parque Os só foram racionais Passear no parque Os só foram racionais Mas não foi de vida à toa A minha infância foi boa Eu fiz muito ruim Mas não foi de vida à toa Moleque, gente boa Os caras sempre falavam Ligado nem seu dinheiro Nas antiga ele goava Assim como os caras Que o boy representava Sempre que rolava Fé que eu tava dentro Sou para curtir Mas não é isso que eu arrependo Sou para curtir Mas não é isso que eu arrependo Porque ser melhor Com a presença dela Aham, aham Sou para curtir As minhas, as delas Porque é exigente Com a presença dela Aham, aham O rap já me expou O rap já senta onde vou Eu quero agradecer Pros parceiro que brincou Na minha caminhada No rap demorou Se liga onde foi O rap demorou Aham, aham Eu sonho O rap demorou Nov всё Kâllar Pode crêêêêêêê werde Minha companheia Que show Prime Saúde Contra pra surfer